E bora pra um 2 em 1 aqui de Honkai Style Rail, começando com... A gente já trouxe, né? É, a gente trouxe a do Annie Happy e a do Henrique Mendonça. E agora Crono e Annie, é os 2 em 1, começando com o Crono e depois a gente vai escutar o da Annie. E cara, eu não joguei ainda esse jogo, mas eu ouvi dizer que é muito bom, inclusive o Zé, meu querido Zé, ele fica me hypando toda hora pra jogar e eu já tô com uma vontade absurda de jogar esse jogo. Qualquer momento vocês vão ver aí que eu vou abrir uma live a qualquer hora. É que eu tô viciado no Baldur's Gate atualmente, mas deixa eu dar uma acalmada nesse visto que eu vou jogar esse Honkai Style Rail porque eu tô muito curioso e parece ser um jogo muito foda. Inclusive, quem joga esse jogo aí, deixa nos comentários, fala aí como que é a sua experiência, o que que você tá achando do game, beleza? E é isso, bora. Do Crono é Caçadores de Estelarão, acho que é assim que se fala, nem sei. E da Annie é Fios do Destino, então bora lá. Vamos. Epa! Sente o grave. Ô, na moral, já me apaixonei por essa daí, tá? Mystery. Sente o grave. o que é isso? A morte chega pra todos Isso foi o que aprendi Aceitar a morte é normal pra todos E menos pra mim Fragmentada a minha espada Me torna minha própria lâmina Com uma grande cicatriz O brilho da morte encontrei nas sombras E renasci Eu sinto minha vingança Desses cinco apenas três devem pagar o preço E mesmo um corpo imortal No fim também sangra Então o que se jorre é sempre Vilhante e vermelho Que emana transborda Transforma me rasga e rompe-me Me corta, me forma, me mata A morte chega Minha salvação, minha vingança Virar com a destruição de seu amor Acharam que eu era o refém E você que estão presos comigo E eu me vingarei toda hora Não vai sobrar ninguém E eu descansarei Então prenda-me Se for capaz Resiste alguém Que faça onde a gente O inverso todo que é nossa cabeça Mesmo que tem que não valia Então é a destruição A inexistência É os títulos deles É a ser um hacker Que fofa Eu tô gravando tudo em um grande fliperama A vida é um jogo que eu sempre joguei Não tem um jogo que nunca ganhei Tá em jogo porque entenda Vou tirar o ovo e pronto, você do mal O que aconteceu, suas engrenagens deu problema Energia cóstica te desconfigurou Tatada no erro Tá em jogo Aqui no sistema não Faltou Faltou Falei Caraca O beat Oito beat Mano, que som foda, cara Amei Amei Não gostei Asmei Mano, na moral, insano Participações Foi anime e mystery Cara, ficou incrível Acho que esses três personagens são os principais do game, se pá Se não me engano Você viu lá, é o caçador, né E as duas são a inexistência E o cara é a destruição Será que o cara é o do mal, mano? Acho que não Tem na verdade aquele outro também, né Que o Henrique Mendoza canta O Embidor Lunai Embidor Lunai Mas enfim, cara Se eu fosse fazer uma live jogando Vocês assistiram? Vocês iam gostar? Vocês iam querer? Comenta aí Seria interessante? Comenta aí Se você veio até aqui Pra eu saber, né Se se interessa a vocês Se não, eu jogo em off mesmo Me divirto em off Se vocês não se interessam Mas eu tô bem interessado em jogar esse game aqui, mano A ficha técnica Letra croniane A voz a gente já falou Mixagem, masterização, tech Edição Alu Tichan Nitro Evil Beat Inside Beats O beat ficou insano Brabo, mano Adorei esse beat Inclusive na hora que ele tava A menina Haki Lá, Silver Wolf É, ficou meio Ficou oito beat Aham Né Com um toque de oito beats É Tambinei o zerado Ilustração Karen Kappa Spotify Rideki E Legendas Irland Eita E agora vamos para o da Anne Fios dos Destino Ela interpretou a Kafka No do Crono Então Provavelmente vai ter referência, né Deixa eu ver O que tá lá Às vezes tem uma parte aqui Ih, mas não sei se eu vou pegar a referência não Não fez referência ao outro Bom, vamos ver, né Então bora ZG Zerado Karen Ela tem o poder do Doflamingo Porra, mano Tá apaixonado por essa mina Na moral As cortinas se abriram Tudo resolve com o tiro A minha mão no gatilho E minhas cartas no chão O Zé me mostrou o trailer Esse trailer aí, ó Seu papel já cumpriu Entenda Eu só queria jogar Como o limite chegar Já sei como vai terminar Você sabia Viúva negra No final todos viam Eu só queria jogar Wow Não vai escapar Da minha meia Se perde Na minha mente Não consegue O controle Se envolver Como eu ordenar Quando eu falar Eu sou o que eu Vou dar Passo Com certeza Sua vida está Sobre a mesa Não se importa Eu morrer Pela inexistência Esse é o jogo Que eu quero jogar Sem medo de sacrificar Um peão E que tal se a gente apostar Se você tá na palma da minha mão E então o que tal Não vai entender a minha mente Que está além da compreensão Vai até o final Por que tanto medo Só porque não entendeu Nem o meu coração Desista Nessa altura já sabemos A vitória é minha A corda bamba Onde você está É o fio da minha linha Tudo em prol da minha diversão Pá, 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 pá Não me enganou Só para você Minha marioné Ainda não acabou Uma dança Entre esse mar de rosas Suas barras Não me acertou Ritmo de fogar Ritmo de fogar Com uma grande explosão Tiros e facas Cartas em corra Rá, tá, 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 tá Problemas aonde eu tiro e zoa Rá, tá, 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 tá Você é meu brinquedo Então pode estar com medo E a presa para a diversão E a prática da uma bamba Rá, não vai escapar Rá, não vai escapar Com a minha avião Se perde Na minha mente Rá, não consegue Rá, não controle Rá, não vai escapar O meu ordenar Quando eu falar Eu sou o que eu mandei Pode deixar A edição está muito bonita Caraca Ai Mano, eu acho muito foda quando o refrão Ele dá umas bugadas Dá umas diferenciadas na voz Dá uns cortes muito loucos Sim E ele faz essas diferenciações aí Eu acho muito da hora Ai, gente Ele dá um toque meio eletrônica, né? Acho muito foda Realmente essa personagem Realmente é apaixonante Real Ela falando, faço o que eu mandar, faço Não precisa nem mandar Pode ir pá, hein Direção musical Letra Anny Vozes Anny instrumental E Mix Master pelo C... ZG O ZG só Não é ZG Ah, é ZG Edição do vídeo Kuroshichi Zon Yuma LHZ Editor E um Gabi Muito bravos, mano Gostei bastante da edição Ilustração por Karen e Zerado Isso Bom, a música ficou muito boa A edição também Tudo ficou maravilhoso, mano Não tem o que falar Gostei bastante Principalmente essa personagem aí, né? Pelo amor de Deus, né, cara? Óbvio Muito foda, tá? E é isso, galera Mano, esses dois sons Dois sons Foi maravilhosos Gostei Curti E é isso Recomenda mais sons aí da Anny Pra gente trazer Porque a gente tá por fora, assim Dos sons dela A gente traz com pouca frequência Aqui no canal Então deixa nos comentários aí Os sons que vocês mais gostam da Anny Pra gente poder reagir aqui, beleza? É isso Tamo junto e até o próximo vídeo Tchau Fui